Hoje eu vou mostrar pra você e vou te contar a história de uma Clusia que eu ganhei que tá num estado deplorável. Vou te mostrar também como que ela tem várias curiosidades surpreendentes e como você pode ter ela em vaso. Outra coisa, a gente vai ter essa conversinha enquanto eu vou tá fazendo a poda de formação dela. Olha o estado que ela tá. Vamos lá fazer a poda de formação comigo? Olá, Belinha e Zangão! Que bom que vocês estão aqui comigo de novo. E se você tá aqui comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você aprende a cuidar do seu bem-estar cuidando das suas plantas. Aproveita, antes de começar o conteúdo desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar dos próximos vídeos e vem fazer parte do nosso jardim. Esta é a Clúzia, que é a nossa estrela do vídeo de hoje, que muita gente confunde com a suculenta Jade. Tá vendo a diferença das folhas? A Clúzia não é uma suculenta, inclusive as folhas são bem coreáceas. Ela não é uma suculenta diferente da Jade, que a folha é bem gordinha. A Clúzia é uma arvoreta que pode chegar até a 6 metros de altura, quando ela tá plantada no solo. Tá? E é uma planta cheia de curiosidades. Eu vou te contar, no mínimo, 4 curiosidades dessa planta, que a maioria das pessoas tem, como cerca-viva, pra fazer topiaria, pra fazer redondinha, sabe? Mas ela é uma planta muito bonita pra ficar em vaso, se podada, como uma arvorezinha mesmo. E agora eu vou te contar a primeira curiosidade. Ah! Antes de contar a primeira curiosidade, eu vou te contar a historinha dessa Clúzia. Porque eu ganhei ela de uma amiga minha, que comprou uma casa aqui em Santos, e ela já tava na casa. Só que, olha o estado que a planta tá. Vai saber quanto tempo que ela tava lá, vai saber se tomou... Acho que a única vez que ela vê água é quando tava chovendo, né? Que ela tinha água é quando tava chovendo, porque não tinha ninguém pra regar, a casa tava vazia. E eu trouxe ela pra cá, e eu tô vendo que ela tá... Ela é uma planta super resistente a pragas e a doenças. Porém, ela tá chapada de coxonilha. Agora eu tô vendo ela mais de perto, tá com muita coxonilha. Agora eu vou te falar a primeira curiosidade que muitas pessoas não sabem. Tá vendo esse monte de raízes daqui, ó? Ela nasce várias raízes aéreas. Essas raízes aéreas, elas nascem porque a Clúzia é uma planta que a copa dela... As folhas são grossas, são pesadas. A copa dela fica tão pesada que começa na natureza a surgirem essas raízes aéreas que é pra poder equilibrar a planta e ela não tombar e se partir. Curioso isso, né? Porque eu... É uma das poucas plantas que eu conheço que tem esse sistema que faz esse equilíbrio. Agora vamos... Eu vou ter que podar ela... Olha o estado que a planta tá. Eu vou ter que fazer uma poda nela de formação. Porque a poda da Clúzia, ela pode ser feita pra limpeza, pra você tirar os galhos secos. Normalmente as folhas ficam mais amareladas quando ela não toma muito sol, tá? Porque ela é uma planta de sol pleno que aceita uma meia sombra bem clara pegando um solzinho filtrado. Ela não pode ficar somente na sombra. Outra curiosidade, ó. Segunda curiosidade dela. Ela é uma planta ótima pras cidades litorâneas. Quem tem casa de praia, porque ela aceita muito bem a marizia. Ela se dá bem com esse clima. Então ela é ótima pra isso também. Muito usada pra cerca viva, porque como as folhas são... É que essa daqui tá pelada, tá judiada, assim, né? Porque ela fica cheia de folhas e bastante ramificada. Então ela fecha bem o ambiente, por isso que ela é tão utilizada pra cerca viva. Como as folhas são grossas, inclusive o som, ela abafa pra não ficar passando. Você tem uma certa privacidade quando usa Clúzia. Eu vou fazer uma poda de formação. Por quê? Porque tem muita coisa aqui pra podar, tem muita coisa aqui pra mexer. E eu vou conversando com você. Vamos fazer agora a poda. Não esquece de que o material tem que tá... Tua ferramenta tem que tá bem esterilizada, limpinha. Pra você não contaminar a planta. Primeiramente... Nossa, essa planta tem tanta curiosidade, que tem mais curiosidade pra eu falar. Primeiro eu tô cortando os galhos que tão secos. Você tá vendo que esse que tá seco, ele não tem o látex. Porque ela tem uma seiva, inclusive, que é tóxica, tá? Você toma cuidado, toma cuidado com pet, com criança. Porque essa seiva dela é tóxica. E depois você lava as mãos, depois que manusear ela. Agora, não tá saindo seiva nenhuma, por enquanto. Porque isso tudo, pra você ver, isso tudo é parte seca. Tá? Eu quero fazer uma poda. Olha isso. Eu quero fazer uma poda legal aqui nela. Outra coisa, terceira, terceiro fato, né? Interessante. Terceiro, já? Ou quarto? Acho que é o terceiro. Eu já me perdi, mas depois vocês vão contando aí. Eu sei que tem muita coisa pra falar dela. Presta atenção. Eu vou mostrar aqui primeiro. Ela é uma planta super resistente. Mas olha a quantidade de coxonilha que tá nessa planta. Eu vou cuidar dela. Mesmo assim, você vê a resistência dela, que tá nascendo broto aqui, ó. Tá nascendo brotinho de folha. Mesmo com essa quantidade de coxonilha. Não sei como ela tá aguentando. Enfim, outra coisa. Quando você for fazer a poda dela, ó como tá nascendo brotinhos. Mesmo com coxonilha, tá vendo? Quando você for fazer a poda dela, observa que entre uma gema... Deixa eu ver se eu pego uma folha melhor pra poder explicar. Aqui, essa daqui, só pra poder te mostrar. Isso daqui se chama nó, que é a gema que você tá vendo que é da onde sai a folha. Esse daqui é um outro nó. Este daqui é um outro nó. Tá sem folha. Mas cada risquinho desse é um nó. É uma gema que pode brotar folhas ou raízes aéreas, inclusive. O que que acontece? Normalmente, a gente faz uma poda das plantas entre o nó, que se chama justamente isso. Esse espaço entre um nó e o outro se chama entre nó. A gente sempre faz uma poda aqui. Tá vendo? No meio. Porém, se eu fizer uma poda aqui no meio, vai ficar muito distante uma gema da outra. Então, outra curiosidade dessa planta é que quando você for fazer a poda dela, você faz bem perto da onde você quer que tenha mais galhos, que nasça mais galhos. Então, por exemplo, se eu quero que os galhos saiam daqui, dessa gema, eu vou podar aqui assim, mais ou menos. Tá vendo? Eu não posso podar aqui no meio, porque vai ficar muito distante e não vai dar certo. Esse pedaço todo vai secar. Entendeu? Eu não vou podar esse pedaço, porque aqui tem folhas. E apesar da planta não estar muito saudável, ela está tentando sobreviver. Ela está fazendo o máximo que ela pode. Mesmo assim, eu tenho que deixar folhas verdes aqui, para que ela possa fazer a fotossíntese, para que ela possa se nutrir. Ela precisa de ter essas folhas verdes. Então, eu não posso sair podando a planta toda e deixar ela pelada, fazer uma poda drástica. Porque eu já vou fazer uma poda bem drástica dela aqui embaixo, ó. Agora, depois dessa boa poda de formação, tá vendo? Eu tirei todas as raízes aéreas, porque não são necessárias. Ela não vai precisar de uma sustentação agora. Primeira coisa, eu vou estar adubando. A adubação da Clúzia é, no máximo, como ela é muito rústica, é no máximo duas vezes por ano. Então, só um NPK 10, 10, 10, 10 granulado, ou com bocache, ou com humus de minhoca, já é o suficiente. Eu coloquei agora o NPK 10, 10, 10 e vou completar com uma terra que está bem estercada, porque ela realmente está precisando muito, né? Vamos lá, vamos completar. Por cima do granulado, tá? Por cima do granulado, porque assim as raízes absorvem mais facilmente os nutrientes. Não esquece que o NPK granulado, você tem que molhar ele, para ele poder dissolver. Outra coisa, a rega da Clúzia, ela é uma planta que gosta de bastante água, porém ela não gosta de ficar encharcada. Esse vaso é bem grande, a água vai descer daqui a pouquinho, não vai ficar assim empoçado, tá? Ela vai descendo aos poucos, e sempre que estiver quase secando, não deixa seca, ela não é uma suculenta, ela não é um cacto. Quando estiver quase secando, você molha ela novamente, tá certo? Agora, há outra coisa que eu quero te falar, que também é outra curiosidade da Clúzia. Ela dá umas florzinhas que são as coisas mais lindas. Eu vou deixar aqui a foto da florzinha para você ver. É uma graça. Normalmente, na primavera, no verão, até no outono, ela chega a dar florzinha. Outra coisa, a Clúzia, ela é mais fácil de você multiplicar ela por estaquia, né? Cortando um pedacinho, deixando três gemas, e aí plantando, e ela enraíza super fácil do que você esperar ser polinizada a flor, tudo isso. Por quê? Porque a Clúzia, ela tem plantas com flores femininas e plantas com flores masculinas. Então, para ela poder germinar, poder dar fruto com sementinhas, a gente precisa ter a sorte de ter planta masculina, ter planta com flor masculina e outra planta com flor feminina. Não nasce masculina e feminina na mesma planta. E também, como ela é linda, maravilhosa, elas são polinizadas por abelhinhas. Principalmente, a abelhinha já está aí, linda, né? Agora, eu vou estar cuidando dela por causa dessa coxonilha lascada. Aqui, nesse pulverizador, ó, eu estou pulverizando a planta toda, tá vendo? Eu não estou pulverizando o substrato. Eu estou pulverizando o caule todo, a planta como um todo, folhinha, frente, verso, aqui nesses meinhos que as coxonilhas adoram ficar. Elas adoram se esconder. Você entendeu? Essa mistura, essa solução, é aquela nossa solução de vinagre, detergente e água. E isso daqui, você faz, você faz umas cinco aplicações, porque ela está bem infestada. A gente vai fazer cinco aplicações, ó, nas folhas, está vendo? Isso daqui, ó, é tudo coxonilha. A coxonilha que está nela é de carapaça, tá? Ó, tem que, está vendo? Nos entremeios, você não pode esquecer, não só nessa planta, mas em todas as plantas, tá? Ó, as equeverias, bem aqui no meio, elas ficam chapadas de coxonilha. E aí você não percebe, porque está no meinho, está por baixo da folha. Não esquece que quando você está fazendo esse tratamento com vinagre, seja em qualquer planta, você tem que tirar ela do sol. Porque o vinagre, com o sol, ele queima a planta. Ela vai ficar aqui mesmo, essa cluse agora, porque aqui tem a sombrinha da goiabeira. Você vê que tem uma claridade, mas não tem sol nenhum nela. Eu vou continuar aqui, borrifando isso daqui nela. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo!